CAPÍTULO 1 Literatura científica que trata dos problemas dos sonhos. Por que nos esquecemos dos sonhos após o despertar? É fato proverbial que os sonhos se desvanecem pela manhã. Naturalmente, eles podem ser lembrados, pois só tomamos conhecimento dos sonhos por meio de nossa recordação deles depois de acordar. Com frequência, porém, temos a sensação de nos termos lembrado apenas parcialmente de um sonho, e de que houve algo mais nele durante a noite. Podemos também observar como a lembrança de um sonho, que ainda era nítida pela manhã, se dissipa, salvo por alguns pequenos fragmentos, no decorrer do dia. Muitas vezes sabemos que sonhamos, sem saber o que sonhamos. E estamos tão familiarizados com o fato de os sonhos serem passíveis de ser esquecidos que não vemos nenhum absurdo na possibilidade de alguém ter tido um sonho à noite e, pela manhã, não saber o que sonhou, nem sequer o fato de ter sonhado. Por outro lado, ocorre às vezes que os sonhos mostram extraordinária persistência na memória. Tenho analisado sonhos de pacientes meus, ocorridos há 25 anos ou mais, e lembro-me ainda de um sonho que eu próprio tive há mais de 37 anos e que, no entanto, está mais nítido que nunca em minha memória. Tudo isso é muito notável e não é inteligível de imediato. A explicação mais detalhada do esquecimento dos sonhos é a quem nos fornece Estrumpeu. Trata-se, evidentemente, de um fenômeno complexo, pois Estrumpeu o atribuiu não a uma causa única, mas a toda uma série delas. Em primeiro lugar, todas as causas que conduzem ao esquecimento na vida de vigília operam também no tocante aos sonhos. Quando estamos acordados, normalmente nos esquecemos, de imediato, de inúmeras sensações e percepções, seja porque foram fracas demais ou porque a excitação mental ligada a elas foi excessivamente pequena. O mesmo se aplica a muitas imagens oníricas. São esquecidas por serem fracas demais, enquanto outras imagens mais fortes, adjacentes a elas, são recordadas. O fator da intensidade, contudo, de certo não é suficiente, por si só, para determinar se uma imagem onírica será lembrada. Estrumpeu admite, assim como outros autores, que muitas vezes nos esquecemos de imagens oníricas que sabemos terem sido muito nítidas, enquanto o grande número das que são obscuras e carentes de força sensorial situam-se entre as que são retidas na memória. Além disso, quando acordados, tendemos facilmente a esquecer um fato que ocorra apenas uma vez e a reparar mais depressa naquilo que possa ser percebido repetidamente. Ora, a maioria das imagens oníricas constituem experiências únicas, e esse fato contribui imparcialmente para fazer com que esqueçamos todos os sonhos. Uma importância muito maior prende-se a uma terceira causa do esquecimento. Para que as sensações, as representações, os pensamentos e assim por diante atinjam certo grau de suscetibilidade para serem lembrados, é essencial que não permaneçam isolados, mas que sejam dispostos em concatenações e agrupamentos apropriados. Quando um verso curto de uma composição poética é dividido nas palavras que compõem e estas são embaralhadas, torna-se muito difícil recordá-lo. Quando as palavras são convenientemente dispostas e colocadas na ordem apropriada, uma palavra ajuda a outra, e o todo, estando carregado de sentido, é facilmente assimilado pela memória e retido por muito tempo. Em geral, é tão difícil e inusitado conservar o que é absurdo como reter o que é confuso e desordenado. Ora, na maioria dos casos, faltam aos sonhos inteligibilidade e ordem. As composições que constituem os sonhos são desprovidas das qualidades que tornariam possível recordá-las, sendo esquecidas porque, via de regra, desfazem-se em pedaços no momento seguinte. Radestock, contudo, alega ter observado que os sonhos mais peculiares é que são recordados com mais clareza, e isso, deve-se admitir, dificilmente se coadunária com o que acaba de ser dito. Estrumpeu acredita que alguns outros fatores horundos da relação entre o sonhar e a vida de vigília são de importância ainda maior na causação do esquecimento dos sonhos. A tendência dos sonhos a serem esquecidos pela consciência de vigília é, evidentemente, apenas a contrapartida do fato já mencionado de que os sonhos quase nunca se apoderam de lembranças ordenadas da vida de vigília. Dessa forma, as composições oníricas não encontram lugar em companhia das sequências psíquicas de que a mente se acha repleta. Nada existe quem nos possa ajudar a nos lembrarmos delas. Desse modo, as estruturas oníricas estão, por assim dizer, alçadas acima do piso de nossa vida mental, e flutuam no espaço psíquico como as nuvens no firmamento, dispersas pelo primeiro sopro de vento. Além disso, após o despertar, o mundo dos sentidos exerce pressão e se apossa imediatamente da atenção como uma força a qual muito poucas imagens oníricas conseguem resistir, de modo que também nisso temos outro fator que tende na mesma direção. Os sonhos cedem ante as impressões de um novo dia, da mesma forma que o brilho das estrelas cede à luz do sol. Por fim, há outro fato que se deve ter em mente como passível de levar os sonhos a serem esquecidos, a saber, que a maioria das pessoas tem muito pouco interesse em seus sonhos. Qualquer pessoa, tal como um pesquisador científico, que preste atenção a seus sonhos por certo período de tempo, terá mais sonhos do que de hábito, o que sem dúvida significa que passa a se lembrar de seus sonhos com maior facilidade e frequência. Duas outras razões por que os sonhos são esquecidos, que Benini cita como tendo sido propostas por Bonatelli como acréscimosas mencionadas por Strumpel, parecem de fato já estar abrangidas por estas últimas. São elas, que a alteração da sinestesia entre os estados de sono e de vigília é desfavorável à reprodução recíproca entre eles, e que o arranjo diferente do material ideacional nos sonhos os torna intraduzíveis, por assim dizer, para a consciência de vigília. Em vista de todas as ações em favor do esquecimento dos sonhos, é de fato muito notável. Como insistiu o próprio Strumpel, que tantos deles sejam retidos na memória. As repetidas tentativas dos que escrevem sobre o assunto no sentido de explicitarem as normas que regem a lembrança dos sonhos equivalem à admissão de que, também aqui, estamos diante de algo enigmático e inexplicado. Certas características específicas das lembranças dos sonhos foram acertadamente ressaltadas em época recente, como o fato de que, quando um sonho parece, pela manhã, ter sido esquecido, ainda assim pode ser recordado no decorrer do dia, caso seu conteúdo, embora esquecido, seja evocado por alguma percepção casual. Mas a lembrança dos sonhos, em geral, é passível de uma objeção que está fadada a reduzir radicalmente o valor de tais sonhos na opinião crítica. Visto que uma proporção tão grande dos sonhos se perde por completo, podemos muito bem duvidar se nossa lembrança do que resta deles não será falseada. Essas dúvidas quanto à exatidão da reprodução dos sonhos também são expressas por Strumpel? Assim, pode facilmente acontecer que a consciência de vigília, inadvertidamente, faça interpolações na lembrança de um sonho. Persuadmo-nos de ter sonhado com toda sorte de coisas que não estavam contidas nos sonhos efetivamente ocorridos. Gessen escreve com especial ênfase sobre esse ponto. Além disso, ao se investigar e interpretar sonhos coerentes e consistentes, deve-se ter em mente uma circunstância particular que, ao que me parece, até agora recebeu muito pouca atenção. Nesses casos, a verdade é quase sempre obscurecida pelo fato de que, ao recordarmos tal tipo de sonhos, quase sempre, não intencionalmente e sem notarmos esse fato, preenchemos as lacunas nas imagens oníricas. Raramente ou nunca um sonho coerente foi de fato tão coerente quanto nos parece na lembrança. Mesmo o maior amante da verdade dificilmente consegue relatar um sonho digno de nota sem alguns acréscimos ou retoques. É tão acentuada a tendência da mente humana ver tudo de maneira concatenada que, na memória, ela preenche, sem querer, qualquer falta de coerência que possa haver num sonho incoerente. Algumas observações feitas por Eger, embora sem dúvida tenham sido alcançadas independentemente, soam quase como uma tradução desse trecho de Gessen. 50 observações desrevisações dificultas especializadas e lê-se-um-o-i-em-dev-ter-tout-i-re-ur-em-pare-il-i-matier-i-est-de-confiar-a-o-papier-san-lê-mo-indri-retard-de-comissão-europeia-quilom-vi-ent-de-prover-et-de-remar-quer-se-mão-lobli-vi-ent-vit-o-total-o-partiel-lobli-total-est-sangra-vit-é-mais-lobli-partiel-est-perfide-carsil-on-se-met-en-su-it-ar-ra-conter-comissão-europeia-quilom-na-paz-o-bli-é- a completer par imaginatio on les fragments incoerents et disjoints furnis par la memoire on devient artistia son-i-su-et-le-res-it-periodi-quement-re-petes-impose-a-la-créance-de-son-alteur-que-de-boni-foi-le-presente-comme-un-fait-autentique-du-ment-et-abli-sel-on-les-bonis-methodes-ideias muito semelhantes são expressas por Spitta que parece crer que é somente quando tentamos reproduzir um sonho que introduzimos algum tipo de ordem em seus elementos frouxamente associados modificamos coisas que se acham meramente justapostas transformando-as em sequências ou cadeias causais isto é, introduzimos um processo de conexão lógica que falta ao sonho visto que a única verificação que temos da validade de nossa memória é a confirmação objetiva e visto que ela não é obtenível no tocante aos sonhos que são nossa experiência pessoal e cuja única fonte de que dispomos é nossa rememoração que valor podemos ainda atribuir a nossa lembrança dos sonhos